Uma nova esperança surge no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Denki. Embora o centro-oeste esteja em uma época menos chuvosa, todo cuidado é pouco. Para ajudar nesse desafio, chega ao Brasil o Repelband Ultra, uma pulseira que usa tecnologia ultrassônica e livre da composição química, oferecendo uma solução mais eficaz, segura e econômica para se proteger da dengue. A pulseira possui um campo de proteção invisível ao redor do usuário, repelindo eficazmente os mosquitos. A tecnologia emite ondas de baixa frequência inaudíveis para os seres humanos, inofensivos para animais de estimação, como cachorros e gatos, mas desagradável para os mosquitos. A pulseira foi desenvolvida por engenheiros preocupados com o uso excessivo de químicos tóxicos existentes em repelentes tradicionais. O Repelband Ultra é uma solução 100% sem substâncias nocivas, podendo ser usado em crianças, idosos e gestantes. Moderna, sofisticada e elegante, A pulseira anti-mosquito não produz odores, aqueles cheirinhos desagradáveis que normalmente contém nos repelentes químicos. E ainda mais, ela contribui para o seu bom sono, evitando aquele zumbido no seu ouvido provocado pelo mosquito.